Deolane abre o jogo após desistência. A Fazenda é a maior mentira da televisão brasileira. Influenciadora que criticou Rodrigo Carelli, falou que seu cachê não foi igual ao dos outros participantes, afirmou que teve influência na expulsão de Chaya e fez outras revelações. A influenciadora Deolane Bezerra decidiu expor o que a levou a desistir de A Fazenda 14. Em uma live realizada no YouTube, a advogada fez duras críticas ao programa e ao diretor da atração, Rodrigo Carelli. Não fui expulsa, não fui eliminada, o nome certo é resgatada, comentou a viúva de MC Kevin na transmissão ao vivo, após a roça falsa, que indicou um favoritismo do público por Bárbara Borges. A família de Deolane começou a pressionar a Record TV para informar a expo-a sobre o estado de saúde da sua mãe, Solange, que estava na UTI. Durante a transmissão, a advogada também disse que a Record tentou pintá-la como a vilã da edição e revelou que recebeu um cachê maior e alguns privilégios para aceitar entrar no reality.